Hoje vai acontecer aqui um torneio de FIFA Sim, hoje nós vamos jogar um campeonato de FIFA com outros influenciadores Riquinho é um dos meus possíveis rivais Vamos lá hein, Riquinho joga no FIFA E você japonês, eu quero muito ir no FIFA contra você Porque eu fiquei sabendo que você é o melhor jogador de FIFA que tem aqui Você quer que eu jogue sério? Eu quero Então demorou E eles dois ali também são muito bons no FIFA Mentira, dá pra ir Mas eu vou pra cima tentar ganhar desses patinhos no FIFA Quem assiste as lives sabe que a minha mãe também joga muito bem o FIFA Eu só saio da carrinha E a Luísa nunca ganhou uma partida de mim Mentira, mentira, se o mentiroso vai mentir É verdade, estamos comentando aqui sobre quem é o cara das bolas paradas no Capaz FC Esse cara manda bem demais hein, Capaz Só que tem o Isaac também, o Isaac ele chuta muito forte Eu conversei com o Isaac e falei Isaac, falta de longe é sua, falta de perto deixa com o pai que tem a categoria né O que você acha? Eu bato o pênalti no Capaz FC Falta de perto você bate porque você tem menos força E o Isaac bate a pauta de longe E eu vou dar carrinho na zaga Você bate escanteio Aí, demorou, tá bom, escanteio é meu Esse daqui é o troféu do campeonato Quem será o grande campeão? Bom, todas essas pessoas aqui vão jogar o campeonato de FIFA Eu sou lá, eu e o cara aqui ó Moiou, moiou Primeiro confronto Joga bem FIFA? Óbvio que não né Tem cara que joga Tá escondendo o jogo Tá escondendo o jogo Eu encontrei logo o primeiro jogo Olha lá o staff Beleza E aí, vai ser aqui? E o time, tá liberado de escolher? Tá liberado de escolher Tá liberado de escolher? Deixa eu ver Eu vou Sem o Real Madrid é apelar né Vai ser Real contra Real Real contra Real Real contra Real Real contra Real Será? Não, eu vou de... Eu vou de Manchester City Fechou? Ó, pôr o trono aqui Do campeonato de FIFA PS5 Eu só sei jogar no PS4 E aqui o controle Bom, vamos pra cima Vai ser um grande jogo Ele vai de Real Madrid E eu vou de... Bom, Inglaterra Eu vou de Manchester City Jogão Real Madrid e Manchester City Olha lá Manchester City contra Real Madrid Ele joga bem Tá difícil Ah, é um a zero Mano, ele gingou Girou na frente do meu zagueiro Não, mano Ó, tô parecendo o Capaz FC, mano Ah, o Roland pediu é gol Ah, que defesa Que defesa do goleiro dele Vamos Que defesa do goleiro dele Vamos Menino Rodraigo Ah Ah, cortou Vamos Meu Deus do céu 3x1 Vai virar Igual o Brasil Ah, cortou Final do primeiro tempo 3x1 Será que eu consigo virar no segundo? É, rapaziada O jogo tá muito complicado Porque a Passa Mas eu vou passar umas dicas pra ele agora Ele vai conseguir fazer muitos gols Tem o outro? Ih, tá 3x1 Vamos Nossa, como que entrou Ah Apito o árbitro 4x1 Qual que é teu nome? Vitor Vitor Joãozinho e 97 Nas redes sociais É Aí, ó Vitão Valeu Tamo junto É nóis E eu perdi o primeiro jogo Se você cair contra ele Vinga Eu vou vingar Faz a boa Vou eliminar ele por você, mano Conta comigo Ó, e aqui tem vários computadores de FIFA Que vai rolar o grande campeonato Tem vários computadores que dá pra jogar FIFA E o espaço aqui é bem bonito Todo temático da UEFA Champions League Você ganhou? Não Ah Tomou tata Eu acho que eu já tô eliminado, cara Mas já Mas começou agora Mas eu acho que eu já tô eliminado Eu vou te vingar Pode deixar Se eu não for campeão nesse jogo aqui Eu, mano Eu viro Nada Não viro nada, não Mano, você não acredita o que aconteceu Foi igual ao Capaz FC Eu peguei logo o melhor jogador no primeiro jogo E já perdi Você já perdeu? Já tô eliminado Ué, mas aí a gente não vai jogar Contra Não sei agora Nossa, e vai mais eu vou jogar também ainda? Vai Eu e a LK? LK também, LK e Ben Eu contra ele? Não, contra não Você é louco, eu tenho que pegar ele na final Não, não, tem que jogar contra na final Porque nós é muito bom No FIFA Mano, você não tem cara de ser bom não? O que, mano? Eu ia ser muito bom Ele é bom, ele é bom Ele é bom? Eu tô amando na minha mão, ó Imagina pegando o controle Cara, eu quero ver você, hein? Será que eu ganho? Eu vou ganhar o que se eu ganhar? Você ganhou alguma coisa Alguma coisa? É Riquinho está sentado no meu lugar Quero ver se vai dar sorte Você vai com ela? Ah, o que você tá falando, japonês? Não, não foi nada O que você tá falando que vai dar sorte? Olha o rei do X1 aqui, ó O rei do X1 Mano, o cara que mexe demais no time é porque não sabe jogar, né, Dash? Não sei, mano O Dash falou isso na pista uma vez Por quê? Eu não falei quando isso Que louco E você, contra quem? Oxe, contra quem for, eu vou ganhar Nossa, mano Ele cai muito bom no FIFA E o Guionza? O Guionza é bom? O Guionza é ruim, o Guionza toma 8x0 pra mim direto Ele não é só bom no X1, não Tá ganhando de 1x0 no FIFA E aí, tem o golaço Mas vamos ver Você tá jogando quanto o cara tá com a camisa do Playstation Se o cara veio de Playstation, o cara joga muito Joga muito 2x0 2x0, gol do Tigre Caraca, de cavadinha Nossa, mas é porque o Guionza tava saindo Depois voltou Sim, Dash, você tá classificado Porque o seu adversário não veio Ele não veio WA, né 3 pontos Passei pra próxima fase E agora vai jogar LK Contra Negueba Não, mas aqui não é valendo não Quem ganhar fica com a camisa 8 do Capaccio de C Com a camisa 8, mano Tem peso O LK vai sair da 18 e o Negabe vai sair da 6 6 não, 14, era 14 Era o Henrique? Bom, já que eu já estou eliminado, o que eu pensei? Vou jogar contra uma pessoa que eu sempre ganho Não, 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 tô falando aqui o Isaac fazendo um joguinho aqui, ó 4x0 com 1 a menos Vou jogar agora contra a Luiz Então amor, aqui está o seu controle e escolha o seu time Eu já escolhi Então eu vou de rival Eu vou de Borussia Dortmund Tá na final Galera, tomei o gol dela porque ela tá de Bayern de Munique Um guerreiro nunca foge à luta Ela tinha feito 2x0 E eu empatei Mano, eu tava ganhando de 2x1 O cara foi lá, empatou no final do primeiro tempo Ficou de 2x2 O jogo foi pra prorrogação E na prorrogação eu perdi 3x2 Ah mano, o Dasha eu quero ver ele jogando, né? Não sei se ele é bom Vamos galera, estou ganhando E o japonês está tendo a sua primeira partida oficial Mas eu tô tenso Vai sair Não, não sai do Capaccio de C Eu prometo que eu não saio do Capaccio de C Final de jogo 5x2 E agora eu tenho um novo oponente Riquinho R10 Eu vou te pegar, moleque Nós vamos jogar agora Empatamos e agora vai ser pênalti Grava aqui, grava aí, grava aí Rapaz Peralidade Então, tava 4x1 Eu fui lá e empatei, Dasha Isso por vocês Caramba Vamos do Brima Aí a pênalti começou, hein? Ai, que medo Peguei Vamos, é pênalti de interclasses Pênalti de interclasses Pega lá então, ó Pega! O galera não falou, mano? Nem foi, hein? Peguei Nossa! É pênalti de interclasses Olha, bateu na traga Vamos, Capaccio Eu vou defender, Capaccio Parece o Salah, velho Toma Capaccio, você vai perder Peguei, Capaccio Agora, dois carros tem arma Por que vai pegar? O Mbappé não erra, rapaz Pega, rapaz Peguei, Capaccio Peguei, Capaccio No meio, velho No meio, velho O Neymar também não erra não, pai Segundo, espera, espera 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 Pula, velho Você tem que... Peguei, peguei Peguei Que jogo é esse? Marquinhos É gol Tá virando vídeo longo Peguei Se eu fizer E agora, Capaccio Mateu mal Chegou no meio Chegou no goleiro É muito difícil bater com os goleiros, velho Peguei Nossa! É o Ederson Agora, espera Poxa, você não tem goleiro, não? Ele vai jogar na... 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 Na direita Ele não tem goleiro, não? Toma Próximo goleiro Nossa, já foi todo mundo Peguei, pai Só os bagres Olha Vamos, é 2-4-4 Agora, depois vai ter que colocar os técnicos Agora, depois vai ter que colocar os técnicos Ah, é o goleiro agora Toma Donarum, você não é... Nossa Ai Acabou 10x9 10x9 10x9, mano É grande o final O cara que eu perdi contra o Isaac Xavier Quanto é esse jogo? 6 6 Boa, Isaac, vamos! Mas eu perdi pro campeão, mano Mas ele é profissional Ele é profissional, mano Então, os caras colocam lá e eu logo compro profissional Então, logo no primeiro jogo ainda, olha aqui, mano E você tomou só 3 gols, só Esse foi o vídeo Deixa o like, se inscreve no canal Valeu, falou e tchau Na verdade, esse canal aqui é o Goleiro sem capacete Mas meu cabelo tá todo zoado